Vamos lá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos para o capítulo 8, lá no capítulo 8, na página 57. Vamos ver lá na página 57, temos ali preposição e verbos do modo subjuntivo. Ok? Vou, para quem está chegando agora, página 57 do livro de vocês e nós já vamos começar, certo? Já vou compartilhar o livro para nós começarmos nossa aula explicando esse conteúdo hoje. Aqui, muito bem. Isso, estava só arrumando aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para nós, para ficar melhor para nós lermos. Aqui nós temos, na página 57, vocês estão vendo ali, a preposição. A função, a preposição, ela é uma das dez classes gramaticais e a função dela é ligar uma palavra à outra. E aqui nós temos palavras como a, de, para, com, em, sobre, até, durante, atrás, desde, entre, sem, pertencem à classe gramatical das preposições. Lembrando ali que as dez classes gramaticais que nós temos é substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, aqui a preposição, são alguns exemplos dela, né, das preposições essenciais, que são essas. E a preposição é a palavra invariável, ela não sofre variação de gênero e número, né, de singular, plural, masculino e feminino. Ela sempre é da mesma forma, e que tem por função ligar dois elementos de uma frase, de forma que o segundo elemento complete ou explique o significado do primeiro. Então, nós temos aqui, como exemplo, né, veja esses exemplos aqui que nós temos. Então, nós temos, chegar ao quarto, se você tirar a preposição, que é a, que aqui nós temos uma combinação da preposição com o artigo, então nós temos, tirarmos ali a preposição a, ficaremos, a oração fica, chegar o quarto, né, então quer dizer que o quarto está chegando. Mas aqui, chegar ao quarto, a preposição está ligando o verbo ao substantivo. Temos um outro exemplo, gostava de flores, de, aqui é uma preposição também, se nós tirarmos ela, né, fica gostava flores. Então, olha como que a preposição, ela é essencial, né, dentro de uma oração, dentro de um termo, né, dentro do contexto em si. E aqui temos outro exemplo, moravam em Paris. Se nós tirarmos a preposição, fica a oração moravam Paris, correto? Então, ela é essencial dentro de um contexto, certo, gente? Então, aqui nós temos a classificação dessas preposições, né, as preposições classificam-se em essenciais e acidentais. As essenciais são aquelas que você estuda nas classes gramaticais, né, na preposição em si, o que é preposição e exemplos. Que elas exercem a função sempre de preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, né, deixa eu ler do jeito que está aqui. A, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, ou per, sem, sobre, sobre, traz. São essas daqui as preposições essenciais, ok? Então, dentro de uma oração, se você for ler, né, você vai observar onde tem uma preposição. Olha aqui nos exemplos, onde está a explicação do que é a preposição. Aqui nós temos por, então aqui eu tenho a preposição por, olha aqui. Por função, ligar dois elementos, de uma frase, de forma. Então, aqui, ó, a preposição está sendo usada aqui, a mesma preposição aqui, certo? Então, nós temos ali as preposições essenciais. Agora eu vou ali para a outra página, para nós vermos as acidentais. E nós vamos ver assim, como assim uma preposição, né, acidental? São palavras, deixa eu dar um, aumentar um pouquinho aqui, que está bem ruim. Isso. São palavras que, embora não sejam efetivamente preposições, elas podem funcionar como tal. Ou seja, são palavras que elas exercem uma outra classe gramatical. Mas ela pode, dentro de um contexto, vir como uma preposição. Então, temos alguns exemplos aqui, afora, conforme, consoante, durante, exceto, salvo, fora, mediante, menos, segundo, senão e feito. Então, essas palavrinhas aqui, elas podem, elas têm uma outra função, né? E elas, dentro de um contexto, dependendo, elas podem funcionar como preposições, correto? E aqui nós temos, né? As preposições podem ainda estabelecer variadas relações de significado entre os termos que ligam. Então, esse significado depende, principalmente, do contexto. Então, só dentro de um contexto que você vai saber o significado dessa preposição. Ali nós temos esse primeiro exemplo. Chegou de ônibus. De está ligando o verbo ao substantivo. Então, aqui ela está indicando o meio, como a pessoa chegou. Chegou de ônibus, indica o meio. Papai me abraçou com carinho. Essa preposição que liga o verbo ao substantivo, aqui, ele está indicando o modo como o papai abraçou. Papai abraçou com carinho. De origem, voltou de Pernambuco, né? A origem, onde a pessoa estava, ok? E aí nós temos aqui de companhia. Saiu com os amigos. Com, está ligando aqui o verbo ao artigo e ao substantivo, aqui. Então, indica ali nessa oração a companhia. Falta ou ausência. Vivia sem dinheiro. Finalidade. Discursava para convencer. De lugar. Morava em uma praia distante. Causa. Morreu de fome. Matéria. Usava um chapéu de palha. Matéria. Do que ele é feito, né? Do que ele é produzido. Posse. O carro de Paulo é antigo. Assunto. Conversavam sobre futebol. E destino. Minha mãe foi para Curitiba ontem. Ok, gente? Então, nós temos as preposições todas grifadas aqui, né? E você só vai saber o que ela indica dentro do contexto, certo? Dentro do contexto, quando você lê a oração, você vai saber se ela indica um meio, né? Se ela indica modo, origem, companhia, falta ou ausência, finalidade, lugar, causa, matéria, posse, assunto ou destino, tá? Aqui você tem as preposições essenciais, né? De, com, sem, para e sobre, né? As outras são repetidas. Correto, gente? É bastante fácil, bastante simples isso daqui. É só você lembrar das preposições, principalmente as essenciais, tá? E outras que podem vir como preposição também e o que elas estão indicando dentro do contexto, correto? Agora nós vamos ali para locução prepositiva. Nós temos lá o adjetivo, a locução adjetiva, o verbo, a locução verbal, o pronome, a locução pronominal. E aqui nós temos a preposição e a locução prepositiva, que é o quê? Um conjunto de palavras. É um conjunto de palavras que indicam a mesma coisa que essas preposições aqui, ok? Então, ali, é denominado a locução prepositiva o conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição. É importante lembrar, a última palavra de uma locução prepositiva sempre é uma preposição essencial. Então, você vai observar aqui, abaixo de. Se você observar aqui, a maioria, né? Aqui todos com a preposição essencial de. Aqui com. Aqui de novamente. Aqui ao, né? Que é o a. E, então, ali, o que nós temos que observar? Na locução prepositiva vem um termo aqui escrito e no final dela sempre terá uma preposição essencial. Certo? Aquela uma que nós vimos aqui nessa página anterior, nesse quadrinho aqui. Correto? E elas vão indicar as mesmas coisas aqui que a preposição indica. Meio, modo, origem, certo? Então, é só você observar. Temos alguns exemplos aqui de locuções prepositivas. Abaixo de, além de, afim de, ao lado de, apesar de, através de, né? E vários outros exemplos aqui que nós temos. Correto? Eu acredito que vocês tenham entendido. Já tenham estudado também o que é a preposição. E agora nós vamos observar aqui, aqui tem mais exemplos, né? De locução prepositiva. A combinação e contração de preposições. O que seria isso? Quando uma preposição, ela se junta a uma outra palavra, que é uma outra classe gramatical. Então, aqui, algumas preposições, elas podem aparecer unidas a outros vocábulos. Quando na união da preposição com outro vocábulo, não houver modificação das palavras, disse que ocorreu uma combinação. Então, quando houver modificação, disse que houve uma contração. Então, como assim? Olha aqui o exemplo. A mais o. Fui ao supermercado. Fui ao. A mais o. A preposição mais o artigo. Então, aqui ela não sofreu nenhuma perda de letras ali. Apenas juntei a preposição com o artigo. Então, eu digo que aqui teve uma combinação. Combinação de quê? De preposição com artigo. Olhem aqui. A mais os. Aos. Também. Combinação de preposição mais o artigo os. A mais onde. Formamos a palavrinha aonde. A preposição mais pronome onde. Agora aqui, a contração. A contração é quando elas perdem uma letra na hora de se juntar a uma outra palavrinha. Igual aqui. D mais o. Do. Do. Falar. Depois eu penso numa oração. Deixa eu continuar aqui. D mais um. Do. D mais esta. Desta. Em mais o. No. E em mais este. Neste. Ok? Então, se nós colocarmos ali um exemplo. Estou explicando. Estamos estudando neste capítulo. Neste capítulo 8. Certo? Certo? Do livro aqui. Então, neste capítulo. Fui na... Amanhã vou na sua casa. Na. Né? Em mais a. Na. Certo? Então, a contração é quando você junta uma preposição com uma outra palavrinha. Certo? E olhem aqui essa explicação. Deixa eu ler aqui primeiro. Em um caso específico de contração, a preposição A une-se ao artigo A. Quando essa função acontece, ele recebe o nome de crase. É marcado pelo acento grave, que é esse acento que temos aqui. A crase também ocorre com os pronomes aquilo e aquele, né? As variações dele, plural. Quando são antecedidos pela preposição A. Mas aquele, aí nós recebemos um acento, para não escrever duas vezes a letrinha A. Observem aqui esse exemplo. Vou à escola. Esse A aqui, ele veio acentuado. Olha aqui o acento que temos acima desse A. Nós temos o... Alguns falam que é um acento agudo ao contrário, né? Mas o nome desse acento é acento grave. Então, aqui. A mais A, né? Vou à escola. Então, toda vez que aparecer esse Azinho com o crase, com esse acento ali, indica que temos A preposição, mas A artigo. E no plural também, né? Fizeram referência às colegas, a as colegas. Por isso que ele veio com acento grave. E com os pronomes demonstrativos também, né? Compareci àquela festa no final da semana. De semana. Compareci à aquela festa. Então, como temos uma preposição, mas um pronome, coloca-se o acento grave. Correto? E eu sei que é bastante fácil. E se vocês talvez não tenham entendido bem, no final da aula eu vou deixar que vocês façam as perguntas necessárias para que nós possamos, para que vocês possam entender perfeitamente esse conteúdo, tá? Agora aqui na outra página, gente, se nós olharmos ali na página 60. Vamos ali para a página 60, que são os tempos verbais do modo subjuntivo. No capítulo anterior, nós vimos o modo indicativo, que é o modo da certeza, ok? Agora aqui, nós temos o modo subjuntivo, já mudando ali de assunto da preposição para verbos. Então, nós temos aqui o modo subjuntivo. É utilizado para expressar ideias que evidenciam desejo, hipótese, possibilidade e incerteza. Nesse modo, a ação verbal pode ser expressa nos tempos presente, pretérito, imperfeito e futuro. São os três tempos do modo subjuntivo, apenas, tá? Modo indicativo, nós temos seis tempos e o modo subjuntivo, apenas três. O presente indica um fato incerto e pode expressar também um desejo. Geralmente, é empregado depois da palavra talvez e das expressões. É necessário que, é possível que, tomara que, convém que, quero que, entre outras. E eu sempre digo, quando nós vamos conjugar o presente do modo indicativo, eu coloco o que e depois o pronome. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, ok? Que eu fale, que tu fales, que ele fale, certo? E o verbo partir, que eu parta, que tu partas, que ele parta, ok, gente? Nós já vamos ver aqui a conjugação. Então, ali, o pretérito imperfeito indica uma hipótese em que pode estar relacionada a ações no presente, no passado ou no futuro. Ele pode estar relacionado, ok? Dentro da frase, relaciona-se geralmente a verbos do modo indicativo e é acompanhado pelas palavras se, que ou caso. Então, aqui eu tenho um exemplo. Se eu fosse marinheiro, não pensaria em dinheiro, rimou aqui, né? Então, aqui, o pretérito imperfeito fosse, e pra nós lembrarmos, um tempo verbal que termina com dois S's, certo? Se eu fosse, e pra ficar mais fácil, nós conjugamos o pretérito imperfeito sempre acompanhado dessa palavrinha aqui, ó, se. Se eu fosse, se eu cantasse, se eu partisse, ok? É claro que ele não vai aparecer em todas as orações que virem com o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, ok? E o Alckner, o exemplo. A professora disse ao aluno que resolvesse o exercício. Aqui eu tenho o pretérito perfeito, mas do modo indicativo, acompanhado aqui depois do pretérito imperfeito do subjuntivo. A professora disse ao aluno que resolvesse o exercício. Então, resolvesse, 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 resolvêssemos, ok? Nós já vamos ver aqui agora nessa outra página a conjugação do pretérito, do futuro, do modo subjuntivo. Indica um acontecimento possível ao futuro. Aparece geralmente acompanhado das palavras quando e se. Lembraremos de você quando ouvirmos aquela canção. Olha aqui a palavrinha quando. Ouvirmos, quando eu ouvir, quando tu ouvires, quando ele ouvir, quando nós ouvirmos, ok? Se quiser, aqui o verbo está no futuro do modo subjuntivo, vir ao teatro comigo, comprarei logo os ingressos. Aqui nós temos o futuro do presente do modo indicativo e aqui o futuro do modo subjuntivo. Então, vamos observar aqui para os verbos regulares, que nós já explicamos no modo indicativo, que os verbos regulares, eles não sofrem modificação no radical. Olhem aqui, o que é o radical? É a parte principal da palavra, quando você, ali nos verbos, quando você elimina a conjugação, que nós temos lá, primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar, segunda conjugação os verbos terminados em er e terceira conjugação os verbos terminados em ir, correto? Então, aqui, nós sempre, toda vez que explicamos verbos, que estamos aprendendo verbos, nós precisamos de três exemplos, um com verbos terminados em ar, da primeira conjugação, outro com verbos terminados em ir, da segunda conjugação, e outro com o verbo terminado em ir, da terceira conjugação. Observem aqui, aqui é o verbo cantar, né? Cantar, você elimina aqui o ar, que indica a primeira conjugação, sobra cante, ok? Então, se você observar cante em todos os tempos, presente, pretérito, imperfeito e futuro, temos cante, ok? Porque isso indica que o verbo é regular. Agora, o que está em negrito são as terminações desses verbos. Então, como eu conjugo aqui o presente do modo subjuntivo? Eu vou conjugar com o que antes, tá? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Essa terminação aqui, ela é válida para todos os verbos regulares. É só você tirar o radical e copiar aqui, igualzinho, essa parte que está em negrito. Então, o verbo falar, vai ficar como? Que eu fale, que tu fales, que ele fale, falemos, faleis, falem, ok? O verbo parar, pare, pares, pare, paremos, pareis, parem, ok? Aí eu tenho aqui o presente do modo, o verbo vender, terminados em er, né? É, que a terminação é a, ok? Então, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos. Ok. Vendais, que eles vendam. E o verbo partir, que é da terceira conjugação, que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Então, ali, para todos os verbos regulares, terminados em ar, eu tenho esse exemplo. Para os terminados em er, eu tenho esse exemplo. E para os terminados em ir, eu tenho esse exemplo aqui. O pretérito imperfeito, olhem aqui, é um tempo verbal que tem dois S's. Nenhum outro, né, do modo indicativo, ele tem esses dois S's. O pretérito imperfeito do modo subjuntivo, sim. Então, eu vou conjugá-lo com se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Para o verbo vender, os verbos terminados em er. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse. Se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. E para os verbos terminados em ir, fica se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse. Se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Ok? Então, para todos os verbos regulares, terminados em ar, eles terão essas terminações aqui. Para os terminados em ir, essas terminações. E para os terminados em ir, essas terminações aqui. Correto? Agora, com o futuro do modo subjuntivo. Que eu posso, né, eles sempre vêm acompanhados de quando ou se. Então, eu, a primeira pessoa aqui, do singular, nós usamos ele na forma infinitiva, né? Que é cantar, vender e partir. Termina em ar, er, ir. Correto? Então, quando eu cantar, quando tu cantares, né? Ou se eu cantar, se tu cantares. Eu vou usar o quando. Quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. E o verbo vender. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender. Quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. E os verbos terminados em ir, temos aqui o exemplo do verbo partir, né? Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir. Quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Então, gente, é bastante fácil. Como que nós aprendemos a conjugar verbos? Nós aprendemos a conjugar os verbos lendo e escrevendo, ok? Porque eu vou, quanto mais eu escrever, quanto mais eu ler esses verbos aqui, mais eu vou memorizando. Não só o verbo cantar, os verbos cantar, vender e partir. Mas, qualquer outro verbo regular, que eu possa conjugar igualzinho a esse, certo? O verbo falar, o verbo amar, certo? O verbo adorar. São todos verbos regulares. Que eles não vão mudar esse radical aqui. Observe aqui. O cant tem em todos eles. O vende até a letra D tem em todos. E o parte até a letra T tem em todos também. Certo? Então, ali, como que nós vamos fazer? Ah, dentro do contexto, eu consigo identificar se o verbo está no presente, se o verbo está no pretérito imperfeito, ou se o verbo está no futuro, do modo subjuntivo. Mas, pra isso, eu preciso prestar atenção nisso daqui. Eu preciso prestar atenção na terminação, né? Que é chamado de desinência. As desinências verbais aqui. E, então, olhem, olhem bastante. Não só olhar, né, gente? Ler. Melhor, não é? Falei olhar, não. Mas ler. Leiam bastante esses verbos. Tentam conjugar outros verbos que vocês lembrem. Porque os verbos nós falamos todos os dias. Na nossa linguagem do dia a dia, nós utilizamos verbos, ok? Então, vocês tentam fazer isso em casa, né? Eu sei que, às vezes, é bastante coisa, mas não custa. Um minutinho que você para ali pra ficar conjugando. Ao invés do verbo cantar, conjuga o verbo falar. Ao invés de conjugar o verbo vender, conjuga o verbo beber. E, ao invés de partir, vamos conjugar o verbo sair. Ele é um verbo irregular. Mas dá pra conjugar. Ao invés de aqui. É que eu saia, né? Que tu saias, que ele saia. O verbo abrir, né? Eu abro, tu abres, ele abre. Então, para nós conjugarmos esse verbo aqui. Então, vocês vão tentando fazer essas modificações. Correto, gente? Esse conteúdo do capítulo 8. Então, nós temos ali a preposição, né? Que nós vimos aqui antes. E, nesse, depois os verbos do modo subjuntivo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. E, eu acredito que sim, porque vocês já estudaram verbos. Eu acredito que vocês já estudaram os verbos ali desde o terceiro, quarto ano. Quarto ano, principalmente, né? Vocês já vêm estudando os verbos do modo indicativo. E, o modo subjuntivo, eu acredito que vocês já tenham visto também. Deixa eu só observar um negócio aqui. Ok, eu vou deixar esse tempo agora. Tem uns minutinhos ainda que faltam. Mas, nesse capítulo, nós temos ali... Ah, na outra página, gente, eu gostaria que vocês fizessem... Deixa eu ver, não é essa daqui. Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. Ó. Temos o pretérito imperfeito do verbo gostar, escrever e dormir. Aqui, você já tem conjugado, mas eu gostaria que vocês conjugassem, que dessa forma vocês vão aprendendo, tá? Conjuguem ali o verbo, tentam fazer essas atividades aqui. Aqui, aí depois nós temos ali o recapitulando, né? Que também tem bastante atividade com os verbos. E aqui traz a explicação, novamente, né? Bastante resumida do que é a preposição e do modo subjuntivo dos verbos. Então, eu gostaria que vocês estivessem fazendo esses exercícios ali para vocês irem memorizando cada dia mais as preposições e os verbos do modo subjuntivo. Correto? Deixa eu só interromper aqui o livro, parar o livro. Cadê? Deixa eu só responder aqui um pouquinho, gente. Só um minutinho. Ok. Nós temos alguns minutos que ainda sobram ali para nós, bastante ainda. E eu vou deixar esse tempo agora para vocês perguntarem.